salve galera beleza então pessoal neste vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês como faz pra emular os jogos que se investe aí pelo pc beleza primeiramente vocês têm o emulador as views e as roms aí também como eu já tenho tudo aqui vamos para o passo seguinte beleza se você não é inscrito no canal se inscreve agora já deixa um like beleza vídeo atualizado aqui toda semana e lives toda semana também beleza então vamos lá primeiro baixe o emulador tem o emulador aí vou extrair ele aqui extrair para a pasta é melhor vocês também podem fazer isso aqui caso ele ficar corrompido você pode colocar isso aqui aqui ó adiciona deixa um backup vim dele dentro da pasta aqui ó o caso e algum defeito né para não ficar instalando toda hora aí abismo se extrair aqui e aí eu vou fazer eu vou pegar aí esse kit é o de bis não é para extrair tá você só vai selecionar e e aí você vai levar para a pasta do emulador vou recortar aqui e a pasta roma né e a pasta roma né tem a pasta roma vou põe pasta roma e aí o que a gente vai fazer eu vou ligar ele já pediu ele automaticamente ele reconhece o caminho né se ele não tiver em outro lugar vocês tem certo aí ó ele automaticamente ele já reconhece aí a configuração se o seu computador é bom você ativa isso daqui e ativa isso daqui ó ddr imagem e o resto aqui não precisa mexer aqui tem configuração para jogar netplay também só ativa se for jogar não precisa ativar mas automaticamente ele configurou aqui aí vocês tem que fazer a configuração do controle né tem um controle de flash aqui e aqui tem um controle de arcade beleza botões de serviço vocês podem configurar também agora tem o que é a bis né aí tem a bis o padrão ele vem nessa bis aqui ó ele já tá funcionando ele já tá configurado se vocês quiserem mexer em alguma coisa o padrão que vem nele ele já tá ok né deixa no alto também não dá problema agora o que que eu ia fazer vocês podem mexer na parte do vídeo também ó geralmente eu faço aqui ativo aqui aqui ele não dá para colocar efeito ó tá vendo então aí para você ver aqui no plugin pode mudar aqui ó aí ele dá para melhorar um pouquinho tá vendo aqui aumentar aqui ó aqui eu coloco um hdr na frente e um fx ele vai melhorar um pouco a qualidade pode aumentar também se quiser o caso eu vou deixar assim na hora de encher a tela na tela cheia você pode pôr street ele vai de acordo com a tela sua tela ele vai preencher a tela agora se for jogo de nave você deixa em 4.3 agora que que faltou faltou as roms né as roms no caso das roms do Dreamcast você tem dois tipos tem GDI e tem CDI a diferença é o volume né porque uma tem mais volume e outra não a emulação é diferente então a emulação é igual né a quantidade de arquivo né eu vou extrair aqui eu vou extrair aqui extrair aqui extrair aqui extrair aqui extrair aqui extrair é para a pasta beleza vem para cá aí tem a a CDI também a CDI geralmente ela é um arquivo só aí você pode essa daqui ó ela vem mais arquivo tá vendo aí você pode tá vendo aí o que você vai fazer vou você põe dentro de uma pasta aí não precisa pôr na pasta aqui dentro aqui dentro também você pode pôr ela aqui dentro pode criar uma pasta aqui ó ou pode criar outra pasta e colocar dentro também mas o padrão ela fica aqui dentro o padrão o padrão ela fica aqui dentro ó tá mas se vocês não quiser me explicar vocês podem fazer outra aí vou colocar aqui ó coloquei DC vai ficar mais organizado aí eu vou fazer o que a parte controle o programa o programa ele só grava 10 minutos bom eu não vou configurar o controle mas vocês configuram o controle aí para configurar vocês vão vir aqui por ele aqui tá vendo todos os botões aí no caso eu vou configurar a 6.7 que tem eu vou usar o teclado tá só isso aqui para não poder testar aí aí você vai vir fazer o que aí para ele iniciar o CD você vai vir aqui ó marca essa caixinha pode marcar necessariamente e tá lá na área de trabalho como que eu tava usando na área de trabalho aí vai ter que procurar onde você fez ela se for GDI você marca GDI a GDI geralmente é diferente é a menorzinha ok aí ele vai pedir uma confirmação se ele ficar a janelinha é para abrir e dar um AT e ENTER aí tá vendo a qualidade ele tá melhor ele tá em HD tá vendo Aí se ficar essa janelinha aqui, você pode fechar ela aqui, olha aqui, olha aqui, tá pra mexer aqui, tá 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 se você for jogar em janela, a qualidade melhorou bastante, tá vendo, agora pra, aí se aperta ela de novo, olha, agora você pode vir direto, olha, com aquela caixinha marcada, ele vai perguntar, CG está ruim, e põe a outra, no caso aqui eu vou pôr a CDI, olha, tá vendo, dá um ok, a hora que você der um ok lá, ele já vira pra cá, olha, só não dá pra pular BIOS, né, ele não tem esse recurso aqui ainda, vamos ver se já não deu uns 10 minutos aqui, não, ainda não, beleza galera, é isso aí, ok, então eu só queria ensinar pra vocês, um Alt e Enter, aí aperta lá, e é isso aí, é só jogar, o jogo tá top, rodando aí, o cursor do mouse, ele fica na tela, então, só que eu vou dangerou, ok! E aí